Em nome de Jesus, quantos estão felizes com o domingo de hoje, diga amém, quantos creem que vão ter um 2024 super abençoado, diga aleluia, declara na fé em nome de Jesus, Josué 6,20 diz assim, quando soaram as trombetas o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade, eu vou ler novamente, quando soaram as trombetas o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade, amém, e a igreja diz amém, feche seus olhos, abaixe sua cabeça, pai querido nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, pai primeiro domingo do ano, pai, que privilégio estarmos reunidos no teu nome, que privilégio podemos ter, Deus irmãos e irmãs, pai amado, que podemos congregar, pai amado, viver, Deus caminhar na mesma fé, Jesus que, Senhor pai, possa aceitar cada louvor e adoração que já fizemos aqui nessa noite, e que nesse momento pai, ao lermos a tua palavra, ao recebermos uma porção do Senhor, nós possamos ouvir a tua voz, que possamos responder ao Senhor, e que esta palavra possa encontrar abrigo em nosso coração, em o nome de Jesus eu oro, amém, a igreja diz amém, pode-se assentar em nome de Jesus, glória a Deus, tivemos uma virada de ano fantástica, quantos estavam na virada de ano, levanta a mão, yes, amém, né, estava muito corrido, nem deu para se despedir direito no final, mas foi uma bênção, entramos no ano de 2024 em oração, né, daí tivemos um jantar maravilhoso, um culto maravilhoso, né, palavra maravilhosa, dedicação ao Senhor maravilhoso, depois fomos lá para fora, e tivemos o que lá? Não, mas antes do fogo irmão, balão, né, os irmãos quase se mataram lá para conseguir encher os balões certinho, para poder subir, e daí a gente fez, jogou os balões, teve fogos artifícios, e daí você entrou em 2024, yes! Racetrack, quantos já foram em uma corrida em Fórmula 1 aqui, levanta a mão, você vai e saiu em nome de Jesus, eu já fui, é assim, não queriam te desanimar pastor Nardi, mas assim, é uma experiência horrível, quando você vai na arquibancadona lá, né, lá no VIP, que ele vai lá, não vai lá no lugar, não é não, daí já vai no lugar onde troca pneu, é outro esquema, mas eu quando fui com meu pai que está aqui há alguns anos atrás, a gente foi na arquibancada, e você assim naquela época, hoje eu não sei, foi muito tempo isso, mas naquela época você assistia a Fórmula 1, e você ficava lá no meio, no final da reta, e daí quando arrancava, arrancou, mas daqui a pouco você só via os passando, daí na segunda volta, na terceira volta, irmão, você já não sabia mais quem era o primeiro, você não sabia mais quem era o segundo, você só via e nada, depois de 15 minutos de um carrinho passando na tua frente, que mal dá para identificar quem era que passava, você fica assim, gente, que horas vai acabar esse negócio, porque assim, estava mais fácil ligar a TV para saber o resultado do negócio na TV, porque na TV você senta no sofá, e está tudo lá, está ou não está? Não, você nunca assistiu a Fórmula 1 na TV? Sim, quem fez a melhor volta, quem está em primeiro, quem está em segundo, quem chega lá, Racetrack, é o título da mensagem de hoje, baseado na tua virada de ano e nesse primeiro domingo de 2024, por quê? Porque quando nós viramos domingo passado para 24, obrigado, para 24, nós passamos a linha de chegada e ao mesmo tempo entramos na linha de partida, sim ou não? O problema irmão, de muita gente se frustra em final de ano, é que ele acha que quando virou o ano, zerou tudo, e ele chegou no final, e é, só que ele esquece que virada de ano irmão, não é o fim da corrida, virada de ano é mais uma volta que você dá passando na linha que um dia vai ser de chegada, e muitas vezes nós fazemos balanços, nós colocamos propósitos e final de ano é para isso mesmo, é para a gente fazer balanço e colocar propósitos, não tem nada de errado com isso, mas o que nós precisamos acima de tudo entender, é que eu e você estamos na corrida da vida, e cada ano que passa, é como se você estivesse passando naquela linha da reta da Fórmula 1, é mais uma volta que passa, a corrida acabou sim ou não? Quem está morto diga amém, quem está vivo diga aleluia, acabou a corrida ou não? Não! E eu e você precisamos olhar com nossa temática, mas de conquista, porque irmão, ano novo tem de tudo, tem deprimido, tem triste, tem entusiasta, tem aqueles que esquecem do que passou, vamos tudo, tudo novo, né? É ginástica nova, é dieta nova, é tudo novo, só que na verdade, o bem da verdade, é que na nossa corrida da vida, o ano novo é mais uma passagem da reta, é mais uma marca, checkpoint, checkpoint, Josué aqui, nesse exato momento, capítulo 6, versículo 20, grande líder do povo de Israel, ele deu mais um checkpoint, primeira cidade atacada e conquistada da terra prometida, Jericó, quantos lembram da história de como os muros caíram e levantam a mão? O resto nunca ouviu falar, Jesus amado, para quem não conhece a história, o povo entra na terra prometida, Josué agora é o grande líder, e ele vai até Jericó e Deus dá uma ordem para ele, rodeie a cidade, rodeie com seus trompetes, e na último dia, na sétima vez, vai dar sete voltas, e na sétima volta, você vai fazer o seguinte, vai soar a trombeta e você vai gritar, nesse sétimo momento, as muralhas caem, elas se desmoronam, e o povo avança, e entra, e conquista Jericó, uma vitória, primeira grande vitória, e esse versículo que nós lemos, é exatamente esse momento da história, quando soaram as trombetas, o povo gritou, ao som das trombetas, deu forte grito, o muro, quais são os muros casamentos, a crise familiar, o tão sonhado green card, o tão sonhado cidadania, o teu trabalho, o teu dinheiro, a tua alvo de vida, a tua história nos Estados Unidos, qual é o grande muro aqui, nesse contexto, o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade, deixa eu falar para você, se você está vivo, e eu creio que você está, porque você está aqui, está me escutando, é porque a corrida não acabou, e se a corrida não acabou, as chances de a gente ganhar essa corrida, são totais, aleluia, porque o Senhor é o Deus conosco, amém, então nessa perspectiva e nessa, nessa visão, é que nós estamos no nosso racetrack, na nossa pista de corrida da vida, e nós entramos hoje, primeiro domingo do mês, como se tivéssemos começado mais uma volta, esses dias os meninos foram andar de kart, e tem uns motoristas excelentes aqui, na igreja, de kart, se você não sabe, tem uns pilotos de Fórmula 1 aqui no kart, e daí a gente chegou atrasado para pegar o nosso filho que estava lá, e eu fui assistir a segunda corrida, daí eu subi lá no lugar e fui ver, e passa, e passa, e um bate no outro, e vira aqui, e vira lá, e tal, e na hora depois, eu falei, gente, quem chegou para o primeiro, foi o fulano, não foi o ciclano, daí a gente desceu lá embaixo, e daí eu falei, não pastor, aqui é o negócio seguinte, aqui não é quem chega primeiro, aqui é quem dá a volta mais rápido no circuito, durante a corrida, e eu achei maravilhoso isso, por quê? Porque na verdade, eles não estão competindo uns com os outros, eles estão competindo com eles mesmos, e eu falei assim, cara, na vida é a mesma coisa, eu não estou competindo com a ministra Leila, e nem ela comigo, nós estamos competindo com nós mesmos, qual será a corrida mais rápida que nós vamos fazer e percorrer? por isso, você pode olhar hoje, nesse primeiro domingo de 2024, olhar para a sua vida e falar Senhor, 2024, eu quero correr mais, do meu recorde, do que eu corri até hoje, Jesus, 2024, eu quero ser mais parecido com o Senhor, do que eu já fui até hoje, Pai, 2024, eu quero dar o meu melhor ao Senhor, do que eu, tudo do que eu dei até hoje, hoje, a corrida da tua vida, irmãos, não depende do carinha do lado que corre mais rápido que você, não depende do irmão do lado, que está fazendo x e y, você às vezes olha do lado, em épocas de social mídia, é uma das grandes desafios da era atual, desse século, você não se comparar com ninguém, você não olhar o da direita ou da esquerda, mas fazer o que a palavra nos destrui, eu faço o que? eu foco meus olhos em Jesus, em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, 2024, entramos no ano de conquista, para nós, GFC, para a nossa igreja local, e cada um de nós, no seu pessoal, tem uma conquista a ser conquistada, tem uma cidade a ser dominada, tem um caso a ser vencido, cada um de nós, como nós, como igreja, temos sim também, passos para dar, para conquistarmos os próximos passos da nossa história, e eu quero te convidar hoje, nesse primeiro domingo, a começar essa jornada, com boas perspectivas e expectativas, por quê? porque a nossa base de hoje, Josué, ele entra na cidade, ele conquista Jericó, e hoje quero dar três lições, ou três pontos, pelo menos, para que a gente medite na nossa vida, e para que você medite na sua vida, a respeito dessa história, dessa vida, desse loop, desse ano que inicia, na tua jornada, na tua vida, e a primeira delas é, visão, por quê? porque sem visão, ninguém vai a lugar nenhum, sem enxergar onde vai, não vai a lugar nenhum, eu e você precisamos ter visão para 2024, eu e você precisamos ter alvos bem definidos para 2024, quando você está na estrada, você precisa enxergar a estrada, para saber aonde você vai, e a minha pergunta para você hoje, aonde está a sua visão, o que você tem enxergado, qual está a sua perspectiva, para alguns talvez, esteja aquela perspectiva curtinha, aquela perspectiva que, meu, não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu não estou falando aqui hoje, sobre o que você vê, mas acima de tudo, daquilo que você não vê com os olhos carnais, mas você vê com os teus olhos espirituais, quais são as tuas perspectivas, a tua visão, Josué, sabe porquê ele entrou na terra prometida? porque ele tinha visão, sabe porquê ele se tornou líder daquele povo? porque ele tinha visão, e a visão dele começa lá em Números 14, quando ele é enviado como espia, na terra prometida, ainda debaixo o que? da liderança de Moisés, porque ele manda 12 espias, quantos lembram dessa história? Jesus amado, vamos começar um curso bíblico, o domingo que vem aqui, só vai poder participar do culto se vier na aula bíblica, pronto, resolve, acho que não é? eu não sei de nada da história de Josué, não sei de nada da história do povo de Israel, pastor, não sei de nada, irmão, pelo amor de Deus, vamos ler, olha lá, Números 14, 16, 17, fala assim, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, e disseram a toda a comunidade dos israelitas, a terra que percorremos em missão de reconhecimento é, excelente, se o Senhor se agradar de nós, ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e dará a nós, versículo 9, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão, e a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenha medo deles, aleluia, quem fala inglês aqui, levanta a mão, sou, sou, vamos contextualizar agora, você veio para os Estados Unidos da América, a terra das oportunidades, não tenha medo, se o Senhor é com você, como está a sua visão em relação a 2024, como está a sua visão em relação ao seu business, como está a sua visão em relação ao seu ministério, como está a sua visão em relação a sua casa, como você tem enxergado a sua vida, meu irmão, como os dez espias que voltaram da terra prometida, não, falar inglês é muito difícil, eu não consigo, ah, mas investir aqui não é para mim, não dá, ah, mas tem que ter muito, mas muito dinheiro, não vou nem aplicar, ah, 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 ah e ah, quando a gente lê números, O povo inteiro se rebela contra Moisés Porque Moisés tirou eles do Egito E chega e manda doze espias E quando os doze voltam Dez só falavam a coisa ruim da terra Não, tem gigante Não, é muito difícil Nós somos como gafanhotos Na frente deles Ai, 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 ai E daí, irmão Tem dois mocinhos que se levantam É, José e Caleb É, peraí Hold on, hold on, hold on Pra quem não sabe, é Espera, espera, espera Wait a minute Mais uma Espera um minuto, obrigado Nós podemos conquistar esse negócio Nós podemos vencer essa batalha Nós podemos sim Chegar no próximo objetivo Eu posso, eu consigo Porque o Senhor é comigo Do que você tem medo de 2024 Quais são os muros que estão grandes na sua frente Eu quero dizer pra você Que você precisa ter a visão dos céus na tua vida Sabendo que se o Senhor é contigo e você Obviamente, irmão Isso não é uma fé cega Isso é uma fé de quem é filho de Deus De quem tem o Espírito Santo na vida dele De quem se tem intimidade com o Senhor Lê a palavra Aplica a palavra Está no caminho da verdade Da vida de Cristo E tem intimidade com o Espírito Santo de Deus Ele sim pode dizer assim Senhor, o Senhor está comigo E eu posso Seguir a frente Tem gigante? Tem É fácil aprender inglês? Sim ou não? Não, meu irmão E deixa eu falar uma novidade pra você Estou há 26 anos Acho que é Se não fez 27, eu estou 26 A gente vai ficando velho A gente fica sempre a mesma idade que está no país A gente nunca fica, sabe? Já acontece com você, Leila? Isso ou só comigo? Como também, né? Numa época eu falei assim Não, faz 15 anos Daí minha esposa me falou Meu amor, já faz 16 Daí quando eu me convenci Ano 16 Já faz 17 Já passando tempo Não importa quanto tempo você teve Se você nasceu no Brasil Você se educou no Brasil Deixa eu falar uma coisa pra você, irmão Você nunca vai ter o inglês perfeito dos seus sonhos Ah, pastor, que notícia ruim Não Você tem o privilégio de ser uma pessoa bilingue Você já fala uma língua Você vai aprender a segunda E ainda encaixa o espanhol de lamburja Nós outros hablamos e predicamos o espanhol Muito chebre Vamos alavar a Deus Com um aplauso, por favor Ê Tu fala de espanhol, né, hermanito? Sim, sim Ficou feliz, né? Que está entendendo espanhol, né? Se sentiu no outro nível já, né? Visão Visão dos céus pra tua vida Visão dos céus pro teu coração Não tenha medo, irmão Comece nessa nova jornada Nova round trip Crendo no Deus que vive em você Jesus fala Os olhos são a candeia do corpo Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será cheio de luz Eu rogo a ti Eu rogo ao Senhor pela tua vida Que você escolha ter olhos bons Que você escolha ver esse ano que está entrando Como um ano de mais oportunidades Mas pastor O Senhor não sabe Na minha vida Na minha vida Ela tem umas voltas Que eu sempre erro aquela volta Irmão Você já tem a consciência De onde você erra? Glória a Deus Agora é só consertar É só entrar com mais cuidado É só acelerar menos ali Eu sou uma pessoa estourada Se você já sabe Glória a Deus Então se coloque no Espírito Santo Senhor me dá autocontrole Pai que o fruto do teu Espírito Possa abundar na minha vida E pai que o domínio próprio Esteja aplicado em mim Irmãos Cada volta Cada um de nós tem uma pista diferente Porque o Senhor nos criou diferente Porque o Senhor nos formou E visão É uma coisa que nós precisamos Definitivamente Aplicar na nossa vida Começo do ano É excepcional Que nós Fundamental Que nós Olhemos para esse primeiro domingo Dia 7 Dia 7 de janeiro E a gente olha Senhor Esse ano Vai ser um ano De maravilha Sobre a minha vida Começa a declarar Irmão Pastor Isso O que que é isso? Isso é fé Isso é aplicado É botar nos lábios Jesus Vai ser uma bênção Essa semana Deus Foi difícil Dezembro Irmão Para a igreja Financeiramente Os dois últimos meses É o mais apertado Que a gente entra em janeiro Nem que deu a notícia Para o pastor Nardi A gente Percou 7 na cabeça Senhor Para quem não entendeu nada Até agora A gente fala em português É que a gente precisava Levantar hoje 7 mil dólares Para cobrir o aluguel de amanhã Ninguém dá a dizer amém O pessoal está dormindo aqui A gente precisava 7 mil dólares Para cobrir o aluguel de amanhã Amém igreja? Amém Está fraco ainda né Afeta um pouquinho a Mônica Não sei Não sei o que está acontecendo Mas deixa eu falar uma coisa para você Já foi? Sabe por quê? Visão Porque o Senhor conhece o coração Pastor Mas se não entrar O que vão fazer? O Senhor proverá Ah então glória a Deus Eu não vou fazer nada Glória a Jesus Se vira Não Sabe por quê? Porque nós queremos um Deus Que move no meio da igreja E ter visão irmãos Muitas vezes exige que a gente Tome um posicionamento Diante dos problemas Não abaixa a guarda Fica triste Deprimido Está tudo ruim Vai dar errado Não em nome de Jesus Vai dar tudo certo O Senhor é comigo E não importa as dificuldades Eu vou avançar Aqui esta terra Os Estados Unidos da América É excelente Aleluia Por quê? Porque o Senhor é conosco E Ele nos concede A vitória E o poder Para atravessarmos as dificuldades Sim Não tenha medo E meu irmão Quero te falar Não tenha medo E meu irmão Problemas Nós devoraremos Todos esses problemas Como se fosse Pão com doce de amendoim Aleluia Quem gosta de doce de amendoim Diga amém Só medo O que vocês gostam de mim Pelo amor de Deus Pão com mutela Aleluia Yes Yes Vamos comer todos eles agora Os problemas serão vencidos Detonados Se for mutelo Estou junto Pastor Hã? Aleluia Visão Irmão Mateus está lá em casa Mateus filho do D'Artagnan Está lá atrás E ele está no foco Do fisioterapia Fisiculturismo Irmão Nunca vi alguém Comer Frango E arroz Com uma vontade Fantástica Assim Só come frango E arroz De manhã De tarde A cada três horas Daí a gente senta Com a lasanha Na frente E ele olha Assim como se fosse nada Ele senta Do nosso lado Bota O pratinho Que ele fez Arroz E Frango Pá 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 Eu fico olhando Papá Jesus Cristo Lá em casa Agora eu tenho andado assim Bom dia Sabe o que é isso Foco Muita gente não tem visão Porque não tem foco Tem uma leve visão Do que gostaria Mas não quer pagar preço nenhum Para chegar onde quer chegar E quando a gente tem visão A gente fica o pé E a gente faz O que tem que ser Feito Segunda coisa que Josué Nos ensina É fidelidade Josué foi Fiel a Moisés Seu líder Até o fim Ele acompanhou Todo o processo Servindo 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 Ele acompanhou Esse processo Ele estava ali do lado Ele foi como espia Ele voltou com bons olhos O povo queria pedrejar Moisés Ele é Peraí Não era assim Ali sim É a nossa terra prometida Nós vamos avançar Nós vamos Para frente Falei semana passada Uma das frases Dessa mensagem Quem não vive para servir Não serve para viver Nosso chamado como cristão Irmão Te acariciar Para te dar tudo de bom Tudo aquilo que você deseja No seu coração Não Nós temos um Deus Santo Poderoso Que nos criou Que nos dá o fôlego de vida E nós fomos resgatados Do mundo das trevas Para o mundo glorioso Da sua luz Nós hoje temos esperança Eterna Aleluia Hoje Nós não temos Temor da morte Porque Jesus Venceu a morte Na cruz do Calvário Aleluia Hoje nós vivemos A nossa vida Na eternidade Hoje Porque o Senhor É a nossa força O Senhor É a nossa fortaleza E nós precisamos Olhar Para Cristo E fazer como Ele fez Não Vim para ser servido Eu vim para Servir Eu vim aqui Para me doar Eu vim aqui na igreja Para servir meus irmãos Eu vim aqui Para ver Como eu posso ser útil Como eu posso ser instrumento Como eu posso Estar Mais parecido Com Jesus Mateus 20 24 Diz assim Quando os outros Dez ouviram isso Ficaram indignados Com os dois irmãos E o contexto aqui Que os dois irmãos Não queria Sentar direito Outro à esquerda De Jesus No seu reino Que viria Quem vai ser O mais ovacionado Quem vai mandar mais Quem vai ter mais título Na casa 25 Jesus os chamou E disse Vocês sabem Que os governantes Das nações As dominam E as pessoas Importantes Excedem poder Sobre elas E olha aqui igreja Não será assim Entre vocês Ao contrário Quem quiser Tornar-se importante Entre vocês Deverá ser Servo E quem quiser Ser o primeiro Deverá ser Tem Tala Escravo Como o filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida Em resgate É muito O padrão dos cristãos Irmãos Na atual Sociedade está em falta Muitas vezes Culpa Talvez ignorância Da própria igreja Como um todo Mas nós Se temos a clareza Nós devemos ser Aquilo que o Senhor Nos chamou para fazer Servir Ser as mãos De Jesus Nessa cidade Ser aqueles Que podem ser Indicados Aí fora Porque não Vão Sujar o nome Do mestre Né Quantas vezes A gente já está Tempo suficiente Na cidade Aqui Para saber Fulano de tal Ixi Não é uma benção Mas tem uns 10 processos Sobre ele Hum sério Não mas está tudo bem Porque o que importa é As aparências Não irmão A gente foi chamado E comissionado Para ser sal Dessa terra E luz desse mundo A gente foi Chamado Para amar ao próximo Como a nós mesmos Nós somos Comissionados A sermos pessoas De uma diferente Fala De uma diferente Atitude Nós somos Chamados para ser Fieis ao Senhor Acima de tudo E nos últimos tempos Jesus já tinha alertado A gente O que estaria acontecendo Lá em Mateus 24 No versículo 9 ao 14 Um pouquinho antes Ele fala assim Olha então Eles os entregarão Para serem perseguidos E condenados A morte E vocês serão odiados Por todas as ações Por minha causa Naquele tempo Muitos ficarão escandalizados Trairão E odiarão Uns aos outros E numerosos Falsos profetas Surgirão e enganarão A muitos Devido ao aumento Da maldade O amor de muitos Esfriará Mas aquele que Perseverar Até o Fim Será Salvo E esse evangelho Do reino Será pregado Em todo mundo Como testemunho A todas as ações E então Virá O fim Se eu tenho Algo Do Senhor Para te falar Nesse dia Primeiro domingo Do mês É Persevere Seja fiel Ao Senhor Em primeiro lugar Seja fiel Ao seu casamento Em segundo lugar Seja fiel Em tudo que você faz Em primeiro lugar Seja fiel Meu irmão Porque o mundo Aí fora Está pregoando Outra coisa O mundo Aí fora Encheu o saco Eu viro as costas E Eu vou embora Eu não preciso Disso Eu vou falar Para você Eu preciso Da tua encheção De saco Na minha vida Para eu ficar Mais parecido Com Jesus Eles estão dormindo Não ouviram ainda Gente A beleza Da igreja E do evangelho É nós Sermos cada dia Mais parecido Com Jesus E aplicar Tudo aquilo Que ele nos ensinou A começar Entre nós A começar Perdoando Uns aos outros Amando uns aos outros Servindo uns aos outros Porque a maldade Aí fora Está crescendo Porque O aumento Da iniquidade Está aumentando E o amor De muitos Está esfriando Em nome de Jesus Seja apaixonado Pelo evangelho Seja apaixonado Pela obra de Deus Seja apaixonado Por aquilo Que é eterno E não passageiro Em nome de Jesus Josué Filho de Num Deuteronômio 34 9 Estava cheio Do espírito De sabedoria Porque Moisés Tinha imposto As suas mãos Sobre ele De modo Que os israelitas Lhe obedeceram E fizeram O que o Senhor Tinha ordenado A Moisés Coisa linda Irmãos Quando a gente olha Que Moisés E o povo Conquistam Jericó A obediência E a fidelidade De Josué Começou Lá atrás Quando eles ainda Moisés Estava ali E o povo Estava tudo revoltado Porque a visão De Josué Estava alinhada Com os propósitos Do Senhor Porque ele Foi fiel Até as últimas Consequências Dentro desse contexto Muitas vezes A gente quer vencer E derrubar muralhas Mas não quer ter visão Ou não quer pagar preço Para se manter na visão Muitas vezes A gente não é fiel E a gente deixa Esse papinho Do mundo externo Nos convencer Que está tudo bem Eu não preciso Ser tão crente Assim pastor Eu não preciso Ser tão fervoroso Assim pastor Mas Jesus Ele nos fala Sobre fidelidade Ele nos fala Sobre sermos Fieis até a morte Ele fala Para hoje Para GFC Orlando Mantenha tua visão Mantenha tua fidelidade Terceira e última coisa Josué Ele ouve A voz do Senhor Em Josué 1,9 Que ele diz assim Não fui eu Que lhe ordenei Seja forte e Corajoso E a pergunta é A missão que você tem feito Foi o Senhor que te ordenou Ou foi a sua própria vontade Que te colocou A tua missão Porque é uma grande diferença E a gente Na nossa vida Vamos passar várias vezes Sobre essa tensão Entre objetivos Que eu mesmo quero E a vontade suprema Do Senhor Aquilo que ele quer A vontade revelada Já está nas escrituras Tem um caminhão de coisa Para a gente fazer aqui Que já está revelado Nas escrituras E a gente precisa Se colocar alinhado Com o Espírito Santo de Deus Para Senhor Eu quero te obedecer Deus nas coisas Já reveladas Nas coisas que as escrituras Já falam para o meu coração Eu quero sim Amar o Senhor Acima de todas as coisas E se eu preciso Amar o meu próximo Como a mim mesmo Se eu conseguir fazer isso Dentro da minha casa Plus Se eu conseguir isso Fazer na minha igreja Glória a Deus Se eu conseguir aplicar isso Na minha sociedade Glória seja Dadas ao Senhor Mas irmão Tem que ter Esta visão clara Daquilo que Deus Nos chamou para ser E fazer Se a gente Entender isso Se a gente Absorver isso Nós sim Podemos ouvir A voz do Senhor Do nosso chamado A gente sim Cada vez que a gente Pensar em desistir Sabe quem que a gente vai Lembrar? Na voz do Pastor André Na pregação do dia 7 de janeiro Sim ou não? Não A gente vai lembrar Da voz do Altíssimo Que ecoou no nosso coração O dia que Ele Nos deu a direção No dia que Ele Nos deu a missão No dia que Ele Nos chamou No dia que Ele Nos sustentou No dia que Ele Abriu portas Que estavam fechadas No dia que Ele Abriu um mar Que estava fechado No dia que Ele Proveu na minha casa Onde não havia Possibilidade de provisão No dia que Ele Levantou um irmão No ano passado Que aconteceu uma das vezes Que doou 5 mil dólares Arava de Bull Para cobrir uma conta Da igreja Nem congregava aqui E eu fiquei assim Sentei e falei Jesus Perdoa Teu servo Pecador Porque quantas vezes A gente duvida Da mão poderosa Do Senhor Sobre a nossa vida Quantas vezes A gente coloca em xeque A fidelidade Do Senhor Para conosco Eu quero dizer uma coisa A Bíblia diz assim Que mesmo que a gente Seja infiel Ele continua fiel Porque Ele É o Deus De fidelidade Para conosco O amor dEle Não falha Aleluia Ele te ama Ele te sustenta E 2024 Irmão Vai ser um ano Extraordinário Na tua vida Em nome de Jesus Se mantenha Na tua posição Se mantenha Forte Corajoso Não olhe para a direita E nem para a esquerda Mantenha os teus olhos Em obediência No track No track Da tua vida No track Que Deus te Chamou Para percorrer Josué 1 10 e 11 Diz assim Assim Josué ordenou Os oficiais Do povo Depois que Deus Fala para ele Seja forte E corajoso Não se apavore Não desanime Consegue olhar Para alguém E dizer assim Não se apavore Nem desanime Por que Por que Por que Que eu não devo Me apavorar E nem me desanimar Porque essas palavras Que o Senhor Falou a Josué Elas se aplicam Na minha vida E na tua vida Pois o Senhor O seu Deus Estará com você Por onde você Andará Versículo 10 Assim Josué Ordenou Os oficiais Do povo Percorram o acampamento E ordenem ao povo Que prepare as provisões Daqui a três dias Vocês atravessarão O Jordão Nesse ponto Para entrar E tomar posse Da terra Que o Senhor O seu Deus Me dá Josué Não fica sentado A beira do Jordão Esperando o anjo Gabriel Vir e destruir A primeira cidade Ele toma um posicionamento Ele toma uma ação Ele toma Uma posição Em nome Da palavra De Deus Por ele E nessa noite Eu queria encerrar Essa mensagem Primeira mensagem Do ano 2024 Falando para você Não desanime Não se apavore O Senhor É contigo O Senhor O Senhor é contigo A visão dele Para a tua vida É muito melhor Do que a tua própria visão Mas nós precisamos Estar alinhados Com ele Para entender Para enxergar Para caminhar Debaixo Da mão poderosa dele Em fidelidade E obediência Queria que você se colocasse De pé Jesus no sermão Da montanha Ele fala palavras Que são primordiais Para a minha vida E para a tua vida No dia de hoje Quantos querem ouvir A palavra de Jesus Para a tua vida Hoje Diga amém Mateus 5 13 Jesus fala assim Vocês Eu me incluo nisso Vocês são O sal Da terra Mas se o sal Perder o seu sabor Como restaurar Não servirá para nada Exceto para ser jogado Fora e pisado Pelos homens Vocês Inclusive eu São a luz Do mundo Não se pode Esconder uma cidade Construída sobre um monte E também Ninguém acende Uma candeia E a coloca Debaixo de uma vasilha Ao contrário Coloca no lugar Apropriado E assim Ilumina todos Os que estão na casa E Jesus fala Para a sua igreja Hoje Assim brilha A luz de vocês Diante dos homens Para que vejam As suas Obras E glorifiquem Ao Pai de vocês Que estás nos céus Muitas vezes irmãos Não é a melhor Chamada Para a igreja Vamos fazer um slogan O culto Do serviço Ah pastor Faz o culto Da vitória Que daí A galera vem O culto Da conquista Apesar de ser O tema da igreja Irmãos A maior conquista Que a gente pode ter É um coração Prostrado Na presença De Jesus A maior conquista Que a gente pode ter É a consciência De que Sem ele Nós não somos nada A maior conquista Que nós podemos ter É colocar Nossa vida Nossos talentos Nossos donos A serviço Do rei dos reis E o senhor Dos senhores Para que ele Seja glorificado Para fechar Apocalipse 3 Eis que estou A porta e bato Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei e cearei com ele E ele comigo Ao vencedor Darei o direito De sentar-se comigo Em meu trono Assim como eu Também venci E sentei-me Com meu pai Em seu trono Aquele que Deu ouvidos Ouça O que o espírito Diz As igrejas Se eu perguntar Para você hoje Estados Unidos É bênção? Sim ou não? A terra que você Trabalha É bênção? Sim ou não? O trabalho Que você tem É uma bênção? Sim ou não? Esse ano Será um ano De bênção? Sim ou não? Amém Amém Quer dizer assim Seja Esse ano Vai ser um ano De bênção? Esse ano O senhor fará Com que a gente Conquisse E derrube Vários muros Que estão aí na frente? Amém Esse ano Vai ser um ano Onde vamos ver A manifestação Do poder de Deus Transformando Curando Trazendo mais vidas Aos pés da cruz Amém Que esse ano 2024 Seja um ano Do impossível De Deus Mais e mais Que nós Como igreja Possamos Melhorar Mais e mais Do que o ano passado Obrigado Amém Falar Que nós Como igreja Possamos ser melhores Do que o ano passado Amém E melhor Do que o outro ano Amém Amém Porque se a gente Melhorar cada ano Irmão Eu te garanto Que o propósito De Deus Vai ser cumprido Na nossa vida Amém Eu te garanto Que as vitórias Virão E a graça Do senhor Será multiplicada Sobre nós Feche seus olhos Abaixe sua cabeça Pai Nós oramos Nesta noite Pai Para que A tua unção Pai Amado E a tua Presença Possa Ser Deus amado Multiplicada Deus amado Em nós Pai Que a gente Possa sim Ter visão Fidelidade Obediência Pai Que nós Possamos Caminhar Na luz Como o senhor Na luz Está Que nós Possamos Ser luz Nesta terra Que é Orlando Nós Possamos Ser uma igreja Relevante Pai Pelo caráter Que ela tem Pai Pela fidelidade Que ela tem Pela obediência Que ela tem Ao senhor Jesus Que a gente Seja reconhecido Aí fora Pai Pelo amor Que nós temos Uns pelos outros E Jesus Que o amor Do senhor Seja a nossa Marca maior Pai querido Nós te louvamos Nós te agradecemos E eu peço A ti agora Pai Que o senhor Traga Renovação De visão Pai Amado Há vidas Que precisam Irmão Não sei como Está a tua visão Hoje Eu não sei Como você Chegou Nesse lugar Eu não sei Qual a sua Expectativa Para esse ano Mas eu Tenho no coração Que se por acaso Você está Sem expectativa Sem visão Gostaria que você Orasse ao senhor Agora onde você Está Que você Começasse a pedir Senhor Que eu possa Enxergar com bons olhos Esse ano Que está entrando Pai com esperança Com fé Com Deus Confiança Que o senhor É o Deus Que abre portas Que o senhor É o Deus Que faz milagres Que o senhor É o Deus Que vai me dirigir Cada passo Do meu caminho Da minha casa Do meu trabalho Do meu processo Imigratório Irmãos Quero dar dois minutos Para você orar ao senhor Você aí Com o senhor Em espírito Não se importa Com o da direita Com o da esquerda Nesse momento Você está online Faça essa oração Senhor Amplie a minha visão Fala o meu coração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Pai eu oro Deus amado Que haja Deus amado Renovação De visão Pai amado Visão nova Visão dos céus Deus O senhor Que é o Deus Fiel Possa tocar Em cada mente Em cada coração E Deus Que esse ano Seja um ano De extraordinários Sobre a vida De cada um Renova a visão Pai Pai que as suas promessas Possam Deus amado Ser seladas No coração Senhor amado De cada um Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Vamos lá Cantar Em nome de Jesus Deus de Abraão Sei que nunca quebrará A promessa que me fez Provado já está Que o que prometeu Ele cumprirá Pode cantar isso com fé Mesmo em meio ao vento E a tempestade Eu firmestá Tchau Tchau